É como se no meio deste caos que nós todos habitamos e esta velocidade de acontecimentos E os dias já não têm 24 horas como o outro diz, os dias agora têm 16 horas e cada vez vão ter menos horas os dias E há alguém que está a controlar isso E acho que com essa velocidade em espiral parece que o belo se perde, que fica muito escondido Mas o caos também pode produzir coisas boas E no fundo é como se tivesses algo que à partida é aflitivo Mas que tem elementos que te podem trazer paz e segurança e amor E no fundo auxiliar a tua forma de estar e a tua vivência Porque a nossa música é isso, é uma tradução das nossas vivências pessoais E a música traz-nos esse conforto É uma espécie de fuga sem sair do sítio Já não consigo lembrar O corpo fraco esquece O que adormece E não volta Lembra um mergulho no mar Frio de mergulho no mar Frio de mergulho no mar Estremece Ainda me aquece Esse lugar Frio de mergulho no mar Frio de mergulho no mar Frio de mergulho no mar Sai que essa areia é o luar Paços que a espuma esconde E leva para onde Ninguém procura O lar da droga vem iluminar O segredo é um mapa no rosto Coberto de sal Coberto de sal La, la, la我覺得... Os beautified junkyard surgem um pouco por acidente, nós estávamos numa espécie de interregno dos hipnótica, dois dos nossos elementos tinham emigrado e nós resolvemos fazer um retiro no Alentejo e gravar umas versões de músicas que nós gostamos. E então lá fomos, montámos um estúdio móvel, assim numa clareira de árvores e estivemos 24 horas a gravar na companhia dos vários animais que foram aparecendo ao longo das gravações, do vento e depois quando fomos ouvir o resultado da gravação ficávamos surpreendidos porque além de ter captado no fundo a nossa forma de executar havia todos aqueles elementos exteriores à própria banda que tornaram a gravação mágica e tudo foi fluindo naturalmente até ao ponto em que de repente tínhamos material na mão para lançar um álbum. O primeiro álbum foi fundamental para ganhar uma sensibilidade, para definir quase uma estética que depois iria ser desenvolvida no segundo álbum. Foi um momento de aprendizagem e tivemos pressões de artistas que gostávamos imenso, como Nick Drake, Vastipanian, Linda Perax, etc. Mas penso que não teríamos chegado, se calhar, àquela sensibilidade do segundo álbum se não tivéssemos passado por todo esse processo de imersão em toda uma estética, uma forma de desencarar até a vida, que foi uma experiência fantástica desse primeiro álbum e foi fundamental para construir o que temos agora. Música 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 E vai desde as experimentações eletrónicas dos anos 60, passando pela folk, música eletrónica mais contemporânea, como Boards of Canada, toda aquela escola da Warp, algumas técnicas de colagem também trazidas do universo do hip-hop e de linguagens mais urbanas. Mas no fundo, nós vamos a cada escola, a cada corrente, buscar determinados elementos com os quais a gente se identifica. Em termos de utilização dessas várias referências, há sempre algo, uma corrente que nos move a ir ao fundo disso e buscar elos de ligação entre correntes que à partida não teriam grande ligação e que muitas vezes até são sectárias. E nós temos a felicidade de ter esse historial todo, de termos o YouTube e uma série de ferramentas que nos permitem ir, a qualquer hora do tempo, ir buscar todo esse passado para o nosso presente. E nessas escolas há sempre elementos com os quais a gente se identifica mais do que outros. Na experimentação eletrónica é mais uma coisa de laboratório e que à partida não teria grande ligação, mas quando tu começas a mergulhar no universo dessas pessoas, elas dedicavam a vida e aquilo era feito com paixão e era muito artesanal. Os próprios Kraftwerk, quando começam, além de instrumentos acústicos, também fundiam muito instrumentos feitos por eles próprios e baterias sintetizadas, construídas por eles. Portanto, há sempre, mesmo no universo das letras e tudo, há sempre coisas que vêm ter connosco, mais do que nós irmos ter com elas. Portanto, há sempre, mesmo no universo das letras. 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 Se inscreva no canal 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 E depois aquilo vai tomando ramos, flores, várias tonalidades E a coisa nasce por aí também Se inscreva no canal E aí 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 desde cada pormenor a cada palavra que juntamos a cada nota e a cada som. E só no fim é que descobrimos o que é. Essencialmente procurar sempre a nossa tradução, a nossa impressão e cantar de coração.